Olá pessoal, você que me assiste desde já, o meu muito obrigado. Eu estou fazendo um vídeo aqui sobre a abertura do meu cofrinho. Eu tenho o hábito de guardar dinheiro durante o ano, dinheiro de troco, gasolina, pedágio, supermercado, padaria, enfim. E poupar é sempre bom, né? É sempre bom a gente poupar mais gostoso do que gastar, é você poupar e saber o que você tem para gastar. Então, o que acontece? Estou um pouquinho empoeirado aqui o meu cofrinho, ele já está até amarelo aqui a fita, desde janeiro ele está fechado. E em vários períodos eu tenho depositado por aqui cédulas e moedas. Não tenho ideia do valor, né? Quanto tem aqui. Aliás, eu vou abrir agora. Hoje é 31 de dezembro de 2017, né? Agora são 18 horas e 32 minutos. Daqui a pouco é 2018, primeiro de janeiro de 2018. E aí provavelmente eu vou fazer um novo cofrinho, né? Para o ano que vem. Mas para esse aqui, vamos abrir... Vamos abrir dele. Abrir para ver como que tem. Realmente, pessoal, é uma emoção. É sempre bom poupar. É interessante. Vale a pena, né? Sempre você fazer uma economia, fazer uma poupança. Ainda que seja num cofrinho, numa lata, numa caixa, numa garrafa. Enfim. É como você achar melhor. Então, agora eu vou abrir o meu cofrinho de 2017. Vamos lá? Atenção. Gente, que emoção. Olha só. Realmente foi um ano assim que valeu muito a pena. Olha, eu estou... Eu estou muito feliz com... com... É realmente... e realmente... Notas de 2... Notas de 2... Olha só. Que emoção. Notas de 5... De 10, de 20, olha só Olha só, de 50 Olha só Olha só como vale a pena poupar Olha só, olha, de 50, olha só O ano passado, 2016, eu consegui 732 reais De economia, olha só, olha isso Olha, vou procurar as grandes aqui, olha aqui Olha aqui, olha Olha, isso, olha, olha só Olha só É muito bom isso, é muito bom, é muito bom É muito bom, ah, muito bom É muito bom, lembrando hoje, 31 de dezembro de 2017 Último dia do ano Algumas horas para acabar o ano, gente, muito Olha lá, muito Muito legal, eu estou muito feliz, olha mais um aqui Essa aqui era a troca do dinheiro antigo Ainda tem o nosso circulante de 50 antigo Tem bastante de 2, olha 2 reais novas A antiga também Ah, mais uma de 50 Uma de 5 De 10 De 10 tem poucas de 10, né Em comparação, mais uma de 100 Olha que legal, gente Olha que da hora Olha como é legal poupar Como um incentivo Vale a pena Olha só Olha só É uma poupança Eu realmente Me empenhei no ano E olha Valeu Estou até emocionado Olha só Eu esperava abrir essa caixa Eu sabia que eu tinha guardado assim Que eu tinha economizado um bom dinheiro Mas Gente Eu acho que vai passar aqui do que eu consegui Do que eu consegui em 2016 Eu estou muito feliz E muito satisfeito Com essa economia Olha as moedas Olha só Olha Tem as mais pequenininhas Tem 5 centavos também Olha Que não deixaram 50 Não deixaram de participar Dessa Dessa poupança Enfim, pessoal Obrigado aí Por vocês terem assistido Eu incentivo Sempre fazer uma poupancinha Economizar Sempre Ou então apertar Para guardar Porque é sempre bom Dinheiro É sempre bom Principalmente Quando ele é Olha mais um aqui Aqui Quando ele é cede E é sempre bom Poupar E eu fico muito feliz Com essa meta Eu tracei Algumas metas Para 2017 Consegui alcançá-las Entre elas Economizar Um dinheirinho Eu fico muito feliz Valeu, gente Obrigado Um feliz 2018